Música Olha quem chegou, tudo bom meus amores? O vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês arrumando aquelas caixas ali finalmente O que é que tem que jogar fora, o que é que tem ali, né? Muitas pessoas comentaram achando que vai ficar umas duas caixas só ali quando eu arrumar E gente, tem muita coisa, parece que não, mas tem muita coisa Então eu vou gravar pra vocês arrumando, né? Hoje eu tô sozinha em casa, hoje eu vou dormir sozinha pela primeira vez Enfim, vamos finalmente arrumar aquela bagunça E eu decidi gravar mostrando pra vocês como vai ser arrumar aquilo ali O que que ainda tem do enchuval Enfim, o que que tá guardado E decidi gravar pra vocês É isso, não esquece de deixar o like de vocês Porque de graça não custa nada e ajuda muito a gente na divulgação do vídeo Deixa o comentário de vocês aí embaixo, vamos conversar Comenta aí embaixo se você acha que vai sobrar muito ou poucas caixas Que quantidade de coisa que vocês estão me vendo usando Se vocês acham que ainda tem muita coisa guardada E de compartilhar esse vídeo pra quem gosta dessa rotina Então, bora pro vídeo Gente, acendi praticamente todas as luzes Pra ficar claro aqui, né? É, mas provavelmente vai ficar bem calor Vou mostrar pra vocês primeiro como tá Gente, tô descabelada porque eu tô em casa Sábado, tá? Então, eu tô desse jeitinho aqui Vou mostrar pra vocês o que que tem, como é que tá a bagunça Separar algumas coisas que eu vou enviar pras seguidoras É, engajadas, né? Do mês lá no Instagram, aqui no TikTok Enfim E a iluminação ficou um pouco esquisita, né? Porque eu tô em cima bem da luz aqui Mas, vamos lá, vamos ver pra vocês Gente, tem roupa lavando, tá? Então tem um barulhinho aí Isso aqui é o que eu vou separar pras seguidoras Ali, aqui tem um monte de saco Porque a gente não usa saco plástico Pra botar no lixo, enfim Vez ou outra eu jogo alguma coisa no saco Mas a gente não usa, então fica aí Isso aqui eu tenho que jogar fora Porque é o pote de acrílico que veio rachar Então eu vou jogar fora O meu espremedor da Lior ficou ruim Gente, eu entrei em contato com eles no Reclame Aqui Falaram que vão me mandar o valor Vamos ver, né? Então vamos separar aqui a bagunça Coloquei um vídeo pra assistir ali enquanto eu faço isso E vamos começar Olha que loucura Então vamos lá Eu vou começar dobrando as sacolas Eita, dobrando as sacolas E procurando algum lugar pra colocar elas Eu quero comprar um puxa saco Acabei não comprando Então fiquei sem lugar pra colocar os sacos, né? E vou mostrar pra vocês Que eu vou mandar pras seguidoras engajadas Porque nem tudo eu vou mandar pras duas, né? Então se você não sabe Eu vou começar a enviar presentes Do meu enxoval Coisas que eu vou comprar também Pra seguidores mais engajados Aqui no TikTok Lá no Instagram Porque, gente, esse é o meu trabalho Então eu quero presentear as pessoas que me ajudam É de graça você comentar, curtir Se inscrever no canal Então eu quero presentear Essas pessoas que vão casar Que estão construindo enxoval Estão fazendo enxoval Enfim Então eu quero presentear vocês De alguma forma Então eu tô mandando Eu vou mandar essa mantegueira Que eu não estou usando Esse saleiro Da Kamikado Que eu disse que já ia me desfazer dele Esse açucareiro De vidro, ó Uma gracinha Esse tempero aqui Que eu já tenho demais Essas três espatulazinhas, ó Que foi uma das nossas primeiras compras Esse porta guardanapo Esse moedor aqui da Kamikado também, ó É um moedor de tempero, um saleiro Isso aqui É um descanso de panela, né? De bambu também Foi da nossa primeira comprinha Esse galeteiro aqui Esse pegador de bambu também, né? Kamikado E esse aqui É pra spray, sabe? De azeite E esse aqui eu também vou mandar Depois eu vou separar Porque uma delas mora em Nelópolis E eu vou mandar pra ela Por Uber Flash Ó, um potezinho Maravilhoso Gente, sacola Eu acho que essas sacolas A maioria são tão feitas Tinha essa bem bonita No Super Bom Que a minha amiga comprou Aí o Hildo comprou também Porque a gente só tem A gente não tem nenhuma, na verdade Não tem nenhuma, na verdade Música 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 Se inscreva. Gente, daqui não tem como tirar muitas coisas, isso aqui eu vou jogar fora e aqui eu vou colocar só umas coisas a mais, o que é coisa de vidro, bol, enfim, que eu não tenho como usar. Essa também é outra, tem muita coisa de vidro, mas eu vou reorganizar ela. As outras tem como tirar umas coisas, essa daqui aqui tem uns potes, então eu vou tirar e ver o que dá pra ficar fora, o que dá pra reorganizar em caixas. Essas duas caixas aqui, essas três na verdade, vai ser difícil tirar, o restante eu vou tentar tirar. Gente, eu não acho mais desse empregador pra vender na camicada, né? Porque eu fui R$9,99, minha sogra que me deu de chá, vende 12 peças e ele é cinza e não mata, sabe? É ótimo. E aí eu pensei, vou comprar um só e depois vou comprar no outro, mas eu não acho mais pra vender na camicada. Então, tenho só 12 empregadores, mas também ainda não usei. Essas taças eu ganhei de uma seguidora, da Vivian, e aí elas estão meio que soltas, eu vou tentar colocar tudo na mesma caixa. Vou colocar nessa caixa as coisas que eu vou presentear em seguidores, porque já tem bastante coisa. Então, pôr espaço, enfim, então eu vou colocar aqui nessa caixa essas coisas, porque aí eu já vou separando, porque tem coisa que eu nem lembro, sabe? E aí eu vou separando e deixando aqui. Eu vou separar, mas aqui, esses jogos, que são pratos da Porto Brasil e da Osport, né? Então, não tem como enfiar tudo numa caixa, enfim, tem que ter cuidado com eles. Eles são muito pesados, eles são de qualidade mesmo. Eu não sei se é de porcelana ou cerâmica, eu acho que é de porcelana, né? Enfim, eu não sei a diferença, gente. Eu não sei a diferença. Mas eu sei que são de boa qualidade, né? Não dá pra... o jogo de jantar é bom, sabe? Então, não dá pra empilhar muito um do outro, tipo assim, colocar pra almoço, sabe? Porque seria legal numa mesa aposta, por uma mesa, enfim. Então, deu uma boa diminuída aqui, essa caixa tá vazia. Eu vou tirar ali, às vezes, duas, porque eu ainda não vi elas duas, né? Mas assim, consegui esvaziar bastante coisa já. Vou só organizar essas até com as taças que a seguidora me deu, porque a caixa era frágil. E eu vou colocar algumas coisas aqui nessa caixa. Gente, aquilo lá é o que já tá certo. Aqui, essa caixa também vai ficar. Tô organizando ali umas coisas. Nessa caixa aqui, tem alguns sacos ainda e esse bote só. Aqui, essa caixa tá vazia, essa caixa tá vazia. Isso aqui tudo é lixo, isso aqui também. Isso aqui são as coisas que vai pra seguidores. Então, tá ficando aqui. E aí, eu tenho que organizar aquilo ali e esse restinho que é o que falta. Gente, ficou assim. Essa caixona aqui acabou ficando aqui, porque aqui tem um travesseiro e alguns panos de prato. Alguns que eu vou deixar lá pra área comer, enfim. E esses dois travesseiros aqui, da Kamikado, que ocupam bastante espaço, porque eles são bem grandes. Aqui ficou a caixa com as coisas que eu vou dar pras seguidoras e aquele pote ali que eu aproveitei que tá rachado, coloquei os sacos e o restante que sobrou ficou assim. Olha, ficou bem melhor pelo que tava, né? Tinha bem mais caixa, bem mais bagunça, assim. Então, acho que deu uma boa melhorada. O que eu vou ver se eu faço agora é jogar uma água aqui, que eu acho que o chão só melhora quando a gente joga água. Então, eu jogo uma água pra não tentar molhar as coisas, mas eu vou jogar uma água aqui. Tchau, tchau. Gente, o chão lavado, o ventilador ligado pra secar também, né? Até puxei com água, mas assim, muito cansativo, né? Minha coluna tá doendo, então agora vou deixar secar um pouquinho. Gente, tive que ir ali do lado buscar essas três caixonas, essa caixona enorme que chegou, né? Que eu comprei lá na Shopee uma caixa organizadora, sabe? Pra organizar minha lavanderia, já que eu tô sem armário. E chegou bem rápido, gente, chegou muito rápido. Graças a Deus, eu tava doido pra organizar lá. Gente, lavei a louça que tava aqui e sequei, vou dar uma lavada, pegar o cifre, dar uma limpada aqui na pia. E peguei o óleo lá na minha sogra, lá no quarto, né? Eu vou lavar essas tampas e vou passar óleo mineral nas minhas coisinhas de bambu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, hoje já é segunda. Dá pra ver que tá hidratadinho, né? Ó, os itens. Esse aqui tá mais branquinho, mas claro, eu não sei se é só o tom de bambu, ou foi porque esse é o que a gente mais usou, sabe? E ele já tava bem ressecado, tava ficando meio feinho. E eu não tinha hidratado ele, esses aqui eu não usei muito e nem esses itens. Inclusive o pincel, dá pra ver que ele tá um pouquinho mais escuro? A câmera não mostra direito, mas eu lavei, limpei, passei bem direitinho. Já tá bem seco, né? Porque aqui tá muito calor, nem precisava de tantos dias assim. 24 horas, tá bom. E aí tem que fazer esse processo de duas a três vezes ao ano. Eu acho que duas a três vezes ao ano não tem necessidade em tudo. Você vai sentindo. De seis em seis meses é bom fazer pelo menos. Mas, por exemplo, esses itens aqui ficam ali às vezes, né? A gente suja, fica na louça, fica molhado. Esse aqui já ficou inundado ali no meio da louça esperando lavar. Tô achando que ele tá um pouquinho mais seco. Eu acho que eu passaria um pouquinho mais aqui. E aí a gente passa o óleo mineral. É horrível porque ele meio que dá uma sujadinha em tudo, né? Mas a gente passa esse óleo mineral que a gente encontra na farmácia mesmo. Super facinho. E eu não fiz ainda nas... Acho que não tem nenhuma aqui. Ó, nas tampas de bambu que eu lavei. Tá vendo? Essa já veio mais escura e tá com bastante mancha aqui, ó. Tá vendo? Do adesivo. Não sei como tirar. Eu acho que talvez acertou na saia. E essa já veio bem mais clarinha. As duas são da mesma marca, Oikos. Mas elas... Os potes da Oikos eu achei que não vem muito tratado. Já os potes de mantimentos, tipo esse aqui, assim, de porta-tempera, eu não vejo necessidade de passar óleo nenhum aqui, tá? Todos os meus estão ali. E não tive nenhum problema com essas tampinhas até hoje. Que eles são bem lisinhos. Igual esses utensílios aqui meus que são de uma marca específica. Agora, as tampas da Oikos eu achei que elas são muito... Dá pra ver, né? Até pela claridade. O quanto elas são bem ressecadas. Esse aqui eu ainda vou hidratar. E essa daqui, eu não sei por qual motivo. Ela já veio assim pra mim. Muito mais escura da loja. Foi um pote que eu comprei outro, por engano. Enviaram o maior. Acabei ficando com ele mesmo. Os itens da Kamikado, eles já são bem lisinhos. São bem tratados. Igual esses aqui, ó. Só que esses quatro aqui, por exemplo. Isso aqui eu acho que foi de um pouco de morfo, tá vendo? De ficar ali na louça. Porque a gente usa muito esses utensílios aqui da Kamikado. Muito mesmo. Aí eu hidratei. Tá bem melhor. Mas eu devia ter hidratado antes de usar. Acabei não hidratando antes de usar. Porque achei que não tinha necessidade. Só que como esse aqui a gente usa mesmo. Lava. Vai bem direto na água. Eu devia ter hidratado. Mas eu gosto muito. Acho que os da Kamikado são de muita qualidade. Igual esse saleiro aqui que eu vou enviar pra uma seguidora. Ele é bem lisinho. Esse, como é um saleiro, você não molha muito ele. Eu não vejo necessidade de hidratar. Agora, esses itens eu devia ter hidratado assim que chegou, sabe? Acabei não hidratando. Porque a gente usa muito eles, ó. Essa mancha, essa daqui. Foi depois de a gente começar a usar. Porque a gente usa demais. Não me arrependo, gente. As minhas coisas estão guardadas. Mas a maioria, essa daqui, essa daqui desde 2020, tá? E não mofou nada. E aqui a gente tem bastante umidade onde a gente mora. Na casa onde a gente mora. Mas nada se estragou. Graças a Deus. É isso, gente. Se ficou alguma dúvida, eu vou pedir pra vocês deixarem nos comentários aí embaixo. Porque eu vou tirando as dúvidas de vocês. Eu não abri ainda aquela caixa lá. Mas vou deixar o link aqui embaixo pra vocês olharem os organizadores. Como estão muito baratos. E chegaram muito rápido. Eu vou colocar o print aqui pra vocês. Tudo que eu comprei na Shopee, na verdade, chegou hoje. Então, muita coisa chegou muito rápido. Vai sair um videozinho de compra. Vocês vão ver. E aí, eu vou organizar a lavanderia. Se vocês quiserem ainda. O vídeo do showbó de limpeza. E aí, eu mostro a organização que eu vou fazer na lavanderia. Com aqueles potes lá de organizadores, né? Que, já que a gente não tem armário lá na lavanderia, né? Então, assim, tá necessitando. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like de vocês aí embaixo. Comentar. E se inscrever pra não perder os próximos vídeos. Muito obrigada se você não assistiu até aqui. Um beijo. E até a próxima. E aí